A Anitta agora vai ter bonequinha? Ela tá investindo no filão infantil É bem interessante No filão infantil é, as crianças rebolando Filão infantil, eu falei É fofa, Anitinha História infantil, as crianças rebolando A bunda que nem ela Vão querer saber do Floresta Assombrada Com o exemplo dela Poderosa Mostra o clipe, tem clipe já das bonecas Mostra o clipe aqui Olha que coisa interessante É tão chato Ficar brigado E ser parado Sem se falar É tão chato Olhar pro lado Não ter do bem Pra conversar Mostra o outro agora Mostra o outro agora É uma série, ó Ai, eu achei que era um monstro Mas é toda essa sujeira presa em você Isso que dá quando a gente joga lixo em qualquer lugar Tá tudo poluído Agora, mostra aquele que foi o último antes do lançamento Não vou mostrar mais nada Chega, essa coisa da Anitta Não tem melhor graça Ela não faz nada Tá fazendo o maior sucesso A Anitinha na Floresta Assombrada? Onde que ela foi? Por que pode Branca de Neve e não pode Anitta? Porque a Branca de Neve tem 290 anos Só isso Mas ela é mais assombrada A educação era outra Você é muito chata Eu não Chata Aqui A menina bota as pessoas pra rebolar Eu sou poderosa Com a bunda de um lado pro outro E depois vai falar Anitinha na Floresta Assombrada Ah, tenha santa paciência Tchau 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 Tchau